Oi pessoal, o Giro FD desta quinta-feira está no ar. E ontem a Agência Nacional do Petróleo abriu o prazo de inscrições em seu concurso. São 34 vagas mais cadastro para os níveis médio e técnico no Rio de Janeiro e Distrito Federal. As oportunidades são para as funções de técnico em regulação e técnico administrativo, com ganhos de 6 mil mensais. E quem quiser se inscrever tem até o dia 8 de dezembro para fazer o cadastro pela internet. E o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo abriu o processo seletivo para guarda-vidas temporários. A atuação será no grupamento de bombeiros marítimos em todo o litoral paulista. A oferta de 800 vagas e os requisitos são nível fundamental e idade mínima de 18 anos, além de saber nadar. As inscrições podem ser realizadas sem cobrança de taxa pela internet ou em unidades da corporação. E o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, se manifestou por meio de nota alegando que o dia da nova prova está mantido por ausência de datas disponíveis para este ano. A confirmação de que em 6 de dezembro o Colégio vai reaplicar parte das provas para assistentes em administração gerou muitas reclamações, pois na mesma data será aplicado o exame da Secretaria Municipal de Fazendas de Niterói e do IFRJ. A prova do Pedro II ocorrerá das 9 às 11 da manhã e a convocação dos mais de 20 mil candidatos já saiu. E a Prefeitura de Anápolis, a 58 quilômetros de Goiânia, anunciou um novo concurso. A oferta é de 272 vagas nos níveis fundamental, médio e superior. E as oportunidades são para diversos cargos, como atendentes de saúde bucal, auxiliar de laboratório, técnico em enfermagem e médico. As inscrições deverão ser feitas entre os dias 7 de dezembro e 7 de janeiro pelo site da Funcab Organizadora. E o noticiário completo de concurso público você confere na Folha Dirigida Online. Eu volto na próxima semana. Até lá!